Oi, oi Ai moleque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do DL Maxi, meu irmão Tomei, só lança uma brava, pio GV Cunha é foda Manda essa amiga quando vem Júlio começa GV Cunha é foda GV Cunha é foda Tu vai usar Júlio começa GV Cunha é foda 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 GV Cunha é foda